Olá Brasil, Edna aqui, hoje na Bahia, em Trancoso, para apresentar para vocês uma casa linda, charmosa, um luxo. Vamos lá conhecer? Vem comigo! Vem comigo! O caminho de acesso é feito com dormente de trilho de trem, cercado por essa vegetação e esse jardim lindíssimo. As cores da casa também são perfeitamente harmônicas com o ambiente. Com desenho baseado na Cruz de São Bento, a casa é um santuário da integração. O teto é em formato de cúpula, em sapé, e tem essa clarabóia bem no centro, deixando bastante luz natural entrar no imóvel. A casa, assim como os objetos de decoração, foi construída toda com madeira de demolição e com elementos extraídos da natureza. Os pilares que dão sustentação aqui para a cúpula são feitos com troncos de árvores. A piscina é belíssima, feita em pedras roladas de seixo de rio. E aqui em frente a gente tem essas costelas de Adão, que dão ainda mais charme aqui para esse ambiente. A gente consegue circular toda a parte da piscina e chegar aqui, ó, nas espreguiçadeiras. Aqui em frente a gente tem essa cozinha, bem centralizada. A cozinha conta com dois fogões, esse é de indução e fica aqui de frente para a sala de estar. E essa outra parte da cozinha é separada por essa porta. E aqui a gente tem mais um fogão de indução, essa geladeira, essa mesa que fica centralizada aqui na cozinha. As suítes do imóvel ficam exatamente onde seriam os braços da cruz. Essa é a suíte master. E todos os ambientes são integrados com a natureza. E tem essas portas que permitem que você integre tanto com o lado externo, como também com o ambiente de estar. Seguindo aqui para a cozinha e os demais cômodos da casa. A decoração é feita com elementos da natureza e também com artesanato local aqui de trancoso. Como por exemplo esse tronco de árvore e esse abajur feito em coco. Olha que lindo esse trabalho. Seguindo aqui, a gente chega no banheiro e também no closet dessa suíte que fica desse lado. Aqui nós temos duas pias, banheiro e aqui em frente o chuveiro que tem saída para o jardim. Imagina se você toma seu banho, vem respirar aqui um pouquinho de ar puro. Essa suíte tem essa varanda de acesso aqui para o jardim e também para essa ducha, que é a ducha mais exclusiva e diferente que você já viu. Essa é outra suíte que fica de frente aqui para o ambiente de estar e para o jardim. Só que essa não tem varanda e sim essa janela que é perfeita para sentar, ler um livro. As suítes podem ser preparadas com camas de solteiro ou com cama de casal, dependendo de como for seu grupo no aluguel. Duas pias, banheiro, chuveiro e banheiro, na verdade. Esse espaço externo com essa mesa é perfeito para as refeições. Fica bem próximo aqui da sala de estar, da cozinha e da suíte. Perfeito para tomar um café da manhã, fazer um lanche da tarde, encontro com os amigos. Seguindo aqui, a gente vai conhecer agora a última suíte que fica na parte de baixo. Vamos lá? Essa suíte tem essa varanda, que é privativa, integrada com jardim, também cama king. Essa cama pode ser retirada e colocada em uma outra mesa, aqui de apoio. Essa é a pia com esses dois espelhos, que podem ser abertos assim. Banheiro, o chuveiro. Ó, chuveiro é com vista aqui para o jardim. E também dá acesso a essa outra ducha que é em madeira. E aqui, o closet. Tem essa mesa, para tomar um café da manhã, um vinho à noite, bem tranquilo aqui, fresquinho. Gostou desse imóvel? Ele está disponível para aluguel de temporada, podendo hospedar de seis a oito pessoas. Quer saber mais? Entre em contato com a nossa central de atendimento através do WhatsApp descrito aqui abaixo. Não se esquece de curtir, compartilhar, ativar o sininho, que tem vídeo novo toda semana.